Ele trabalha como frentista há seis anos. Com o dinheiro que ganha, ele sustenta o filho de 12 anos de idade. Mas em outubro do ano passado, no intervalo de 10 dias, ele caiu em dois golpes e teve um prejuízo de mais de 400 reais, quase um terço do que recebe por mês. Faz falta, porque hoje o maior gasto da população é com comida. Então vai ter que fechar a boca um pouquinho para poder passar o restante. Imagens de câmera de segurança registraram o homem tentando passar diversos cartões para pagar 185 reais depois de abastecer o carro. Ele disse que a operação não deu certo e iria esperar alguém trazer o dinheiro. Depois se afastou com o carro e em seguida fugiu sem pagar. O caso aconteceu por volta de nove horas da noite. O frentista chegou a correr atrás do carro, mas não adiantou. Segundo Eli, o homem deve ter em média 50 anos de idade e já abasteceu no posto outras vezes. Mas nunca tinha feito isso. O homem que aplicou o golpe estava sendo atendido bem nessa bomba aqui antes de fugir sem pagar a conta. Foi a primeira vez que o Eli caiu num golpe como esse do motorista chegar, abastecer o carro e sair sem pagar. Só que uma semana antes ele já tinha acumulado aí um outro prejuízo de mais de 200 reais ao receber uma nota falsa. Eli, um dinheiro que está fazendo falta para você, você ia pagar a pensão do seu filho e aí o que aconteceu? Uai, é um dinheiro que faz muita falta, né? Porque o salário nosso já é pouco. Um aumento que teve das coisas, nós estamos três anos sem reajuste e aí eu tive que tirar da pensão dele para poder pagar no posto aqui para não ser cobrado de mim, né? Foi um valor de 30 reais e o cara me deu uma nota de 200 falsa. Como era noite, estava na correria, muita gente, eu não percebi. Se fosse de dia eu tinha pego. Ainda dei 170 em dinheiro para ele. Eli registrou a ocorrência, mas não tem esperança de recuperar o prejuízo. Situações parecidas aconteceram em outros postos da região metropolitana. No dia 10 de outubro, um homem pediu para uma frentista abastecer o carro no valor de 180 reais, mas saiu sem pagar. Para completar, o motorista ainda tampou a placa do veículo para dificultar sua identificação. O furto aconteceu num posto de combustível em Aparecida. No dia 17 de outubro, câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista abastece o carro e sai sem pagar pelo combustível. O caso aconteceu em um posto na GO040 na saída para a Aragoiana, no setor Bandeirante, também em Aparecida. O sindiposto orienta os estabelecimentos a adotar algumas medidas de segurança, como pedir para desligar o motor do carro ao abastecer. E diz que nos casos em que o motorista alega problemas na hora do pagamento, o frentista também pode se resguardar. Tem que dar todas as opções possíveis para que ele possa efetuar o pagamento, ou seja, passar outro cartão, pagar com cheque, que está em desuso, mas existe ainda, fazer um PIX. Então, o posto tem que dar as opções possíveis para que o consumidor possa sair dessa situação. E, no último caso, o consumidor não ter nenhuma dessas opções de pagamento, fazer uma nota promissória, pegar os dados do consumidor, para que ele possa ter como cobrar desse consumidor depois. É sempre importante registrar a ocorrência dos furtos e se o frentista cumpriu todos os protocolos e mesmo assim foi roubado, ele não deve arcar com prejuízo. O prejuízo é um risco do empresário, a operação do negócio é um risco do empresário, isso não pode ser repassado para o empregado.